Bem meus amigos, então como eu havia falado para vocês, eu estava num computador do meu genro, o notebook dele, e é claro, estava tendo problemas porque o meu tinha quebrado e o meu computador tem uma carga muito grande de informações, inclusive com imposto de renda, né? Então eu chego a ter 4 mil cadastros, só no imposto de renda, e é claro que eu não teria a mesma performance, aí como está tudo fechado, eu comprei pela internet e só me chegou hoje, né? O computador. Então é 1.3 Samsung, igual vocês estão vendo aí, né? Deixa eu dar uma pausa aqui para abri-lo. Aqui já é ele aberto, né? Então é esse i3, né? Só que o meu genro me orientou que é melhor deixar 24 horas ligado, né? Para carregar na bateria, para não viciar. Então provavelmente só a partir de sexta, se der tempo à noite, ou sábado, que a gente voltará à normalidade. Ainda hoje eu peguei o computador dele novamente agora há pouco, que é onde eu estou fazendo esse vídeo aqui, né? E vou tentar gravar, eu tenho tentado gravar aqui, consegui só duas partidas de damas de 100. O computador aqui dá muito problema, né? Inclusive de som, etc. E agora com esse novo equipamento, por que eu decidi trocar o equipamento? Pelo seguinte, eu esperava uma adesão maior nos membros, né? Que o meu sonho era passar realmente tudo que eu sei no tabuleiro físico, né? Mas a gente tem que trabalhar com as ferramentas que tem. Então como não houve adesão para membros, né? É claro que eu desisti da ideia e eu só vou fazer mais um vídeo só, que eu já deixei pago, né? Eu deixei pago a gravação aí, para encerrar a questão da fotografia. Então os membros teve o curso de oposição, teve o curso de fotografia, teoria dos tempos, né? Então esse último vídeo para membros vai ser da fotografia encerrando um ciclo, perfeito? Aí eu tive que realmente parar que o custo ficou muito alto, mas muito alto mesmo. Não dava mais para continuar, né? Estava me atrapalhando financeiramente. Então eu optei em trocar o equipamento, com equipamento melhor, eu passar a fazer para vocês só aqui, como Aurora, né? O que eu faço e pretendo retomar o curso de damas, né? Que seria mais fácil em tabuleiro físico, né? Do que em um tabuleiro virtual. Mas a gente vai trabalhar com o que tem, né? Não adianta você ficar chorando o leite derramado, não. Eu sempre fui assim, a gente não tem que ter a situação, a gente tem que criar a situação, né? E é claro, aproveitando, para muitos aí, alguns que mandam mensagem, veja, o meu canal aqui, se vocês pegarem, eu sou, bem dizer, o único que coloca coisas minhas, né? Vocês veem que eu não coloco coisas de outros da mista, por que isso? Porque aí vocês aprendem com relação ao meu estilo. Por exemplo, se algum outro da mista, mestre, quiser colocar um canal também direcionado a isso, vocês vão pegar o estilo dele, o estilo do outro, né? Então, não adianta você ficar mostrando coisas lindas. Ah, mas isso é lindo, mas nunca vai acontecer e não vai te ensinar a jogar damas. Eu tive uma experiência aqui pela NET, pelo passe de C1. Você vai encontrar inúmeros passes de C1 aqui, na NET, bem simplificado. Vídeos aí de 5, 10 minutos, bem explicado mesmo, né? Só que o pessoal chegava na partida e não fazia o passe de C1. E não fazia o passe de C1. Ou seja, ficava bonito, rapidinho, mostrava, didático. Mas na hora de fazer, a pessoa não consegue fazer. Por quê? Eu acho que exemplo melhor que esse não tem. Todos os vídeos que ensinam C1, o passe de C1, com exceção do meu, eles ensinam como você passa a ser C1 jogando dia 1 para F2 e dia 1 para G3. Veja, se for dia 1 para F2 ou dia 1 para G3, em menos de 5 minutos você mostra como que ganha. O problema é quando vai pagar 4. Então, se jogar dia 1 para H4, aí que é o problema. E aí você fazer um vídeo de uma hora, de duas horas é pouco. Eu mesmo, se eu não olhar pelo menos duas vezes por mês, eu não consigo fazer o passe de C1. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que o meu canal aqui, o meu intuito, já falei isso várias vezes, se um aprender, eu estou feliz da vida. O intuito do canal aqui é ensinar damas. Tem canais aí maravilhosos, onde você vê coisas lindas de damas. Então, quem não quer aprender, quer ver a beleza do jogo de damas, ele está no canal errado. Eu prefiro, falando do fundo do meu coração, eu prefiro ter 100 inscritos, mas que queira aprender, do que ter 100 mil que não queira aprender. Então, o meu intuito é passar isso que a gente sabe, de muito estudo, algo que veio de muito estudo, e todo estudo é monótono, chato. A gente sabe disso, é super chato. Então, esse curso que eu vou fazer, que a minha ideia era fazer no tabuleiro físico, que eu comecei, eu mostrei para vocês as aberturas. Eu até assustei, tem quase 400 mil visualizações, golpe de abertura. Então, eu vou ensinar o tradicional e vou mostrar para vocês que é um estudo errado, que é um estudo totalmente errado esse tradicional. Ele é bonito assim, se você quiser brincar com um amigo seu, se divertir, mostrar para os outros que você sabe, mas você sabe que você não sabe, né? Falar, ó, jogo de damas, ó o que eu sei aqui, mas lá no fundo você sabe que não sabe nada. Então, aí é bacana, né? Então, por exemplo, eu vou pegar as aberturas, e vai ser um estudo chato, porque não adianta você pegar e decorar ali e não saber o que você está fazendo. Eu vou explicar para vocês, lance a lance, o que significa cada abertura. Isso é um saco, é chato pra cacete, né? Então, se você não está afim de aprender, você só vai se chatear com o canal. Perfeito? Então, a minha preocupação é passar isso que eu sei para os outros. Perfeito? Então, se você quer só aquela beleza, aquele negócio, igual tem gente que fala, pô, você foi jogar, mas você demora muito. Eu fui ver um vídeo seu, você demorou quase três minutos para dar um lance. Mal sabe ele que a minha partida com o Blanchard e com o saudoso, é... ô meu Deus, nossa senhora, como que... Brandão, o nosso saudoso Brandão, né? Eu demorei onze horas a partida, e ainda faltou tempo para o Brandão e para mim, né? A partida com o Lorival França foram mais de seis horas e faltou tempo para ele e para mim, né? Então, damas é quem se absolve com o pensamento, com o pensar, as estratégias, e é isso que eu vou ensinar para vocês. E, para finalizar, para vocês entenderem até melhor o que eu estou falando, são dois pontos. Põe qualquer posição 8x8 aí num programa, quem tem programa, eu já falei isso diversas vezes. Vocês vão ver que qualquer posição 8x8 e vocês deixarem o programa analisar, ele vai analisar mais de 50 bilhões de lances. Veja, o planeta Terra tem 7 bilhões de lances, de pessoas. para 50 bilhões de lances, ou seja, para cada pessoa que existe no mundo, numa posição 8x8, você tem 7 opções ainda diferentes. Ou seja, se você quiser decorar só aquela posição, só aquela posição, é mais fácil você decorar o nome, endereço e telefone de cada habitante da Terra. para aqueles que acham que Damas é decoreba. E segundo, se vocês não acreditam ainda nesses bilhões que o computador põe, eu vou dar um exercício fácil para vocês e faço um desafio. Coloca 4 peças por 4 peças no tabuleiro, perfeito? e tentem anotar só um lance com todas as suas variações. Um lance apenas com todas as suas variações. Eu tenho certeza que quando vocês não vão chegar a 0,5% do primeiro lance. Todos que eu fui fazer isso e o cara falou, não, é impossível, é impossível, realmente impossível. Perfeito? Então, nós vamos partir para essa. Eu estou encerrando aqui com os membros. Só falta essa última aula que devido ao coronavírus está difícil a gravação, mas eu vou ver se resolvo isso o mais rápido possível para encerrar o ciclo dos membros que definitivamente não deu certo. E aí a gente vai retomar as aulas, para quem queira aprender e as partidas ao vivo vão continuar e vocês que deram as sugestões, veja bem, eu já pedi várias vezes, vocês que deram as sugestões para pôr partidas de grande mestre jogada, isso é bacana, mas as partidas tem que vir de vocês, perfeito? Ela tem que vir de vocês para a gente, né? Então, só um que me mandou e eu comentei, perfeito? então se vocês me mandarem as partidas, tem meus e-mails aí, né? Tem meus e-mails, tem o WhatsApp, eu prefiro pelo e-mail, né? E aí a gente vai realmente fazer os comentários. Então com esse novo equipamento, eu acredito que vai dar para incrementar, que nesses computadores outros não dava para me instalar e não andava direito o Cantasia, né? E nesse daqui vai andar e a gente espera contar com o apoio de todos vocês aí no canal, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.